Você falou, quero ser um artista, vou fazer o quê? Você pensou em estudar o quê? Eu precisei... O que eu fiquei foi aberto a um chamado, assim. É meio hippie isso, mas isso é muito verdade. Eu fiquei aberto a algum chamado que me despertasse vontade mesmo de ser artista, assim. Porque eu desenhava, eu vi o meu irmão atuando, que tem um irmão um ano e meio mais velho que eu que atua. O Léo, que é um bom ator, um ótimo dramaturgo, até hoje está aí. E eu tinha também referência de artista plástico. O Guilherme de Faria é um tio meu, que é pintor. O Santiago Nazarian, meu primo, é escritor. A minha tia Isadora de Faria é atriz. Então estava bombardeado de... Você estava... De todo lado você tinha inspirações e referências, né? Mas eu ficava pensando assim, eu tenho que ter a minha... O meu chamado. Você escrevia? Eu desenhava, muito, muito. Eu desenhava, assim, cara, a granel, assim. Eu fazia desenho o dia inteiro. E quando eu era molecão mesmo, assim, de nove, de oito até onze anos de idade, eu desenhava histórias em quadrinhos, assim. Minha meta era ter cem gibis. E eu parei no 88. E eu tinha a turma do Fortudos, vários personagens. E tinha um traço ruim em relação ao meu irmão, que é um desenhista muito melhor que eu. Mas eu era dedicado. Eu fazia aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E em algum momento eu falei assim, não vai ser com o desenho que eu vou me destacar, porque eu não sou um bom desenhista. Mas eu não quero que seja com atuação, porque senão eu vou estar copiando o meu irmão. E era uma coisa que eu tinha muito medo, assim. Eu não queria ser a sombra do Leonardo. Então eu fiquei esperando para ver qual que era o meu chamado. E o chamado veio muito espontaneamente com a música, assim. Não foi nem a música, foi o violão. Eu me apaixonei por violão. Tanto que eu não sou músico. Eu acho que eu sou violonista. Eu sou um cara que se fala sobre violão, mas eu não sei falar sobre música. Acho que é. Para mim é. Porque quando você é um violonista, você é tão encantado pelo instrumento, pelo violão no caso, que isso consome toda uma energia que você teria para entender a música como um todo. A gente fica viciado naquela coisa das seis cordas, do tampo do violão, de como ele é produzido, os repertórios para violão. Isso consome um universo à parte, assim. Quem entra nisso pode ficar uma vida inteira sem sair dessa caixinha. Então o meu despertado foi violão, que realmente falou, puta, eu acho que eu sou um violonista. E aí eu fui estudar violão para caramba. Perdi totalmente qualquer traço que eu tinha de desenho. Tanto que desenhar para mim é uma tarefa... Você abandonou? Eu não sei mais. Eu detesto desenhar, porque assim, eu fazia com tanto esmero. E no finalzinho da minha pré-adolescência, eu estava desenhando relativamente bem. Estava indo por um caminho legal. Mas o movimento fino que se exige do violão clássico, ele tira de você o traço, né? Eu não sei de uma pessoa que desce. É outro caminho da mão. E aí eu falei, eu vou ser violonista. E nortiei minha vida para ser violonista. Até que eu fui reprovado em um vestibular de violão clássico da Unesp. E eu reprovei não na prova prática e teórica de violão. Eu reprovei em Física, Química, que é um processo escroto dos vestibulares. Estranho, é? Claramente você tinha que ter que usar numa apresentação, né? Eu não sei como é hoje fazer vestibular, que há muitos anos eu não presto. Mas naquela época que eu prestei, cara, era assim, você fazia a prova teórica de música, fazia a prova prática de violão, tocava umas quatro peças de concerto cabulosas. Imagino que Einstein ia ser reprovado como violonista também, né? É, não. E aí, na paralela, você tem que mostrar os seus conhecimentos de Química, Física, Matemática. É muito... E eu estudei Colégio Estadual a vida inteira. Eu não tenho que saber de Física, Química, entendeu? É. Eu fui bem na prova de Música, na prova de Violão, mas reprovei em Física, Química. E ali eu abandonei a ideia de ser violonista. E aí eu fui ser ator, finalmente. Comecei a fazer teatro. Fui fazer teatro infantil, fui fazer teatro musical, fui fazer teatro evangélico. Eu fui fazer teatro adulto. E aí comecei uma carreira como produtor de conteúdo de televisão. Comecei a fazer produção, produção, produção. Eu era um cara que estava em produtoras, fazendo chefia de estúdio, fazendo assistência de produção, trabalhando como cabumem aqui e ali. Eu era o cara do staff. E foi como um cara de staff que o meu currículo chegou no CQC. E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.